O inverno sem calor, lá se vai embora Vem a primavera em flor, todo mundo adora Quando em certo dia então, nasce um lindo botão De uma ropa, de uma zaza, de uma ropa, de uma zaza De uma rosa bela, linda feituela O primeiro par causou uma noite fria Que a vista nos cegou e ninguém mais via Numa noite assim, porém, eis que o sol saindo Vem de uma bébé, de uma lá, lá, lá De uma bébé, de uma lá, de uma bela aurora Que o céu enamora O inverno sem calor, lá se vai embora Vem a primavera em flor, todo mundo adora Quando em certo dia então, nasce um lindo botão De uma ropa, de uma zaza, de uma ropa, de uma zaza De uma rosa bela, linda feituela O primeiro par causou uma noite fria Que a vista nos cegou e ninguém mais via Numa noite assim, porém, eis que o sol saindo Vem de uma bébé, de uma lá, lá, lá De uma bébé, de uma lá, de uma bela aurora Que o céu enamora Hum 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 Hum